Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos dá a revelação da palavra, que não seja o homem, mas que seja a manifestação do Espírito, que seja a glória do Senhor entre nós, Pai, que seja o fluir da vida, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente em nós, conosco, Deus conosco, Deus que reside em nós, Deus que habita em nós, Deus que se manifesta na nossa vida, Senhor Deus. E mesmo que as circunstâncias nos digam o contrário, nós confiamos plenamente em Ti, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1º Reis, capítulo 17. E se for possível, é possível você colocar um versículo, versículos 6 em diante? Só para eu poder construir o que eu quero explicar para os irmãos. Não, versículo 6, você foi para 1º Reis, capítulo 6. 1º Reis, capítulo 17, versículo 6. Isso. Vou explicar o que está acontecendo aqui para os irmãos compreenderem. Elias, o profeta, havia anunciado que haveria fome, haveria uma seca, haveria uma grande crise. E isso reflete a nossa vida, nós passamos crises na nossa vida. Nós passamos momentos que as coisas são difíceis. Perseverar é difícil, o casamento é difícil, os filhos, a legalização, servir a Deus parece que torna-se um peso. E isso faz parte de um ciclo. Porém, essas crises, elas não vieram para matar você. Elas vieram para que houvesse manifestação de Cristo na sua vida. Essas adversidades não é para a morte. Mas é para glorificar o nome de Deus. E se você compreender então que esses momentos, a leve e momentânea tribulação que você está passando, é para que haja manifestação e poder de Deus, então o meu coração se aquieta e acalma em Cristo Jesus. Se eu compreender então que as pressões que eu passo, tem a ver com a manifestação, o poder, o descansar em Deus. Ah irmãos, eu vou passar por essas crises, eu vou passar por essas tormentas, mas eu quero ver também a manifestação. E eu vou dar testemunho da glória de Deus sendo manifesta na minha vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então a Bíblia diz o seguinte. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora uma coisa interessante. Para você ver quando Deus quer manifestar o poder dele. Um Deus que manda corvos trazer pão e carne, trazer comida de dia e à noite. Você não acha que Ele é capaz de trazer água naquele ribeiro irmãos? Com certeza. Mas Deus permitiu que o quê? O ribeiro secasse. Peraí, mas parece que é incoerente. Se eu vejo esse milagre, um pássaro que está trazendo ali, traz a comida. Traz o maná de manhã e à noite. Por que Deus não pode trazer água? Eu quero te falar irmãos, é Deus promovendo ainda um milagre maior na sua vida. Posso ouvir um amém mesmo? Irmãos, eu não sei se você já passou dificuldade. Crise, alguém já passou alguma crise? Irmãos, e naquele momento você acha que tudo vai acabar. Você fala, vai acabar com tudo agora, não estou bem, está tudo ruim. Mas irmãos, perceba, Deus está construindo um grande testemunho na sua vida. Sabe, a questão nossa é que nós queremos ver os milagres de Deus. Mas nós não queremos passar pelo processo do milagre. Nós queremos ver a manifestação poderosa e gloriosa de Deus. Mas eu não quero passar por as estações que o Senhor vai se manifestar na nossa vida. Então irmãos, milagre tem a ver também com esse processo de necessidade. Quando tem milagre na vida de alguém? Quando você passou por alguma necessidade do milagre. Quantos querem um milagre aqui? Então eu quero te falar, está associado com o milagre, a situações difíceis. Por que você precisaria de milagre, se você não passa por pressão? É ou não é? Quantos já ouviram aqueles milagres e as coisas maravilhosas, sobrenaturais, irmãos? Eu vejo cada coisa e falo, gente, isso é maravilhoso, eu quero experimentar isso. Mas para eu experimentar, irmãos, tem a ver o processo dessa crise. Dessa água que seca. Agora uma coisa interessante. Você pode ter comida, irmãos. Você pode ter comida todos os dias. Mas uma coisa que você não pode ficar é sem água. Você pode ficar muitos dias sem comer. Mas sem água você vai morrer, e no máximo uns cinco dias você morre. Comida, você pode ficar muito tempo sem. Mas por que o Senhor então deixou que a água secasse? Para levar agora Elias, para cumprir um propósito. Para ver a manifestação, através da vida de uma mulher. E a Bíblia diz agora então. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9. Agora eu vou ler aqui, enquanto vai sendo projetado aqui, eu vou lendo aqui, que fica mais fácil para mim. Para ler aqui. A Bíblia diz, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidon. E demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Mas para aí, comida ele tinha. Ele tinha ou não tinha? Ele tinha pão, ele tinha carne. Por que que ele tinha que ir para essa mulher agora? Ah, então, se fosse só uma questão, comida ele tinha. Mas Deus deu agora, uma oportunidade dessa crise, para ele sair do lugar. Porque às vezes, no meio da crise, nós nos acomodamos. Não vamos mexer não, já está tão ruim, se eu sair daqui vai piorar ainda. Já viu essa coisa? Vamos ficar quietos aqui, porque se eu sair daqui já está tão ruim. Está tão difícil isso aqui, que se eu for para algum lugar, vai piorar. Ah, ainda? Alguém já passou isso? Sabe? São coisas assim, né? São coisas que a gente não entende. A minha mãe, uma vez, eu já contei isso. Dentro do ônibus. Ô, meu pai, minha mãe tem umas teorias dela. Ela está dentro do ônibus, lotada, alguém pisou no pé dela. Ao invés dela pedir para a pessoa tirar o pé de cima do pé dela, ela falou assim. Ah, meu filho, um dia ele tinha que tirar o pé mesmo. Mas a senhora ficou sofrendo com um bendito cara pisando no seu pé. É, meu filho, um dia ele ia tirar. Quero te falar que às vezes o desconforto, é Deus te levando para um lugar melhor, maior, e para a manifestação de Cristo. Para você ver que se nós não tivéssemos o desconforto, o povo estaria ainda lá no Egito. O Senhor começou a trazer desconforto. E você não entende porquê, mas parece... Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Até às vezes com coisas boas, Deus às vezes pode trazer desconforto. Pastor, mas como? Meu trabalho é tão bom. Está tão bem aqui. Pois é, mas é isso mesmo, Deus não quer somente o que é bom, Ele quer o sobrenatural na sua vida. Ele quer o melhor na sua vida. E nós nos contentamos com o que é bom. Deus querendo fazer tanto, ah, mas está bom. E aí então Deus pode começar a trazer um certo desconforto. Para quê? Para você entrar dentro do propósito divino do Senhor. Glória a Deus. E foi isso. Mesmo tendo comida, tira a água. Agora você vai ter que sair daqui, rapaz. Está bom, porque eu tenho, olha, eu tenho um compromisso com você. Eu sou o provedor da sua vida. Mas eu quero tirar você desse lugar. E eu quero que você experimente de coisas maiores. E leve outras pessoas a experimentarem de coisas maiores. E a Bíblia então diz o seguinte. Que o Senhor havia dito para aquela viúva. Ele falou para Elisa, olha, pode ir lá que eu já falei com a mulher. Ela vai te dar comida. Só que acontece o seguinte. Então, ele se levantou. Saiu daquele lugar que parecia que estava bom. Aí o Senhor começa a gerar uma crise. Sai daí. E então ele foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva. Apanhando lenha. E ele a chamou. E lhe disse. Traze-me, peça-te, uma vasilha de água para eu beber. Lembra? Naquela região não tinha água. Não tinha comida suficiente. E ele pede água para aquela mulher. E ela vai lá buscar água. Indo ela buscar. Ele a chamou e lhe disse. Traz também, já que você está indo. Não traz só água não. Traz um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos. Que é madeira. E vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los. E iremos. E nós morreremos. Elias lhe disse. Não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim. Um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Deus diz a ela. A farinha da tua panela não te acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias assim. Comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor. Por intermédio de Elias. Esse é o panorama da situação. E aí antes de começar a falar dos símbolos que tem nesse texto. E quanto mais eu lia isso. Irmãos, Deus foi falando tanto comigo. E aí ontem eu acrescentei mais algumas coisas importantes para serem ditas. Irmãos, havia um milagre poderoso demais acontecendo na vida de Elias. E eu acredito que Deus quer fazer um milagre poderoso demais na sua vida que está me ouvindo. Irmãos, e assim, eu sou movido pelo Espírito. Essa palavra já está pronta há muito tempo. Há muitos meses na verdade. Mas ontem ela voltou no meu coração. Por quê? Porque eu acredito que quando eu ministro uma palavra, tem algo profético sendo liberado para a igreja. E eu quero falar para você. Deus tem algo extraordinário que Ele vai fazer na sua vida. Que você não tem noção nesses dias. Se Cristo, se o Senhor mandou que corvos trouxesse pão e carne. Para alimentar um profeta. Meu irmão, eu vou te falar. Você é filho. E você não tem noção. O que o pai é capaz de fazer para um filho. Ele vai trazer provisão na sua vida. Ele vai abrir portas. Ele vai trazer conforto. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar dos seus sonhos. Esse é o Deus que nós confiamos e servimos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Interessante. A Bíblia diz no versículo 10 que o profeta que tomou a iniciativa de pedir a mulher. Mas a Bíblia diz, no versículo 9, eu vou ler para você. Eu ordenei a uma mulher que te dê comida. Só que o interessante, a mulher não teve iniciativa. Foi o profeta que chegou e falou, me dá água e me dá comida. Aquela mulher, ela ouviu Deus. Mas ela quis se calar no mover de Deus. Ela ouviu Deus. Mas ela fingiu como se não fosse com ela. O profeta que tomou a iniciativa, me dá água. Aproveita e traz comida. E ela falou, olha, não tenho comida. Mas Deus já tinha falado com ela. Deus queria usá-la de forma poderosa. Ela era escolhida para ser aquela que iria alimentar o profeta. Mas o que que acontece? Mesmo ouvindo a Deus, ela não quis cumprir o propósito de Deus. Isso é uma advertência. Irmãos, quando Deus fala com você, você não tem dúvida que Deus falou. E eu vou te falar, você que está me olhando. Às vezes Deus já está falando com você há tempo demais. E você está fingindo que não é com você. Você que está me ouvindo aqui. Às vezes Deus está falando com você há tempo demais. Vai, serve água para os meus pequeninos. Serve pão para os meus pequeninos. Serve a vida da igreja. Compartilha com o irmão o pão de cada dia. E você está fugindo de um chamado. Um propósito de Deus. Eu estou aqui como um profeta. Levanta lá. Pega água. Traz pão. Porque Cristo vai te usar hoje. A partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. E você não vai mais correr do projeto de Deus na sua vida. E você sabe que Deus falou com você. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que você está fugindo de um projeto de Deus. Você sabe que você está se escondendo. Deus está aqui para te falar, irmãos. É hoje, meu irmão. Hoje basta. Você vai entregar a sua vida plenamente a Cristo Jesus. E não vai mais correr do projeto de Deus. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você, meu irmão. Você talvez é essa viúva dessa história. Você é a viúva que Deus já falou. Alimenta. Traz pão. Serve. Dedica. Vive a vida da igreja. Ame as pessoas. Você é ungido de Deus. Eu te escolhi, meu filho. Você está nessa dificuldade. O que eu vou falar? O Senhor te diz. Eu que colocarei as palavras na tua boca. O Senhor te diz. Sabe? Às vezes você acha que você veio para os Estados Unidos com um projeto pessoal. Mas Deus já te falou. Não é. Sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor já está falando com você há muito tempo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu quero ser profeta de Deus essa manhã. Sabe, irmãos? Eu creio que o Senhor quer te usar grandemente. Mas não dá para esconder mais, não. Então eu quero ser o profeta Elias. Vai lá e pega água. E aproveita e traz um pão. E se puder, coloca uma picanha dentro. Aleluia! Posso ouvir um amém? Agora com a picanha vocês embalaram, né? Vergonha vocês não tem não, né? Glória a Deus. É a carne. E é com a picanha. Eu acho que eu estou... Eu não sei não, irmãos. Vamos lá. Sobre o texto ainda. A Bíblia diz, no versículo 12, algo interessante. A Bíblia diz, porém ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Aqui tem. Aonde é que está? Olha lá. Porém ela disse. Vive o Senhor, teu Deus. Ela não reconheceu Deus nem sendo dela. Ela reconheceu que o Deus era do profeta, mas não era dela. É como se outras palavras. É o teu Deus. É com Ele que você resolve as coisas. Mas você não compreendeu que é o Senhor que ele vai fazer através da sua vida. Eu vou te explicar o que isso significa. Nós às vezes crescemos num ambiente muito clerical. É o pastor que faz. Ah, Senhor. Oh, pastor, você tem que fazer. Pastor, você tem que orar. Porque o Senhor te levantou. Oh, você não compreendeu que cada crente é um sacerdote. Então não é só o meu Deus. É o seu Deus também. Você é o canal de Deus. Mas o que essa mulher faz? Ela se coloca de fora. O teu Deus. Não, irmãos. Deus falou com ela, irmãos. Deus falou com ela. E ela ainda... Meu Deus, irmãos. A gente jejua e ora. Deus fala comigo. Oh, xalacataraba, xalabara. Fala comigo, Deus. De forma oposta. Essa mulher não estava nem orando. Chega Deus e fala com a mulher. E aí depois ela não reconhece que é o Deus dela. É o Deus do outro. Não, porque é o seu Deus. Passa uma crise. Não, eu vou ligar para o fulano. Porque fulano é que ora. Irmão, é você que tem que orar, meu amigo e minha irmã. Ah, não. É você que tem que jejuar. Mas nós queremos atribuir aos outros a responsabilidade. Que você faça. Que você ore. Que você... Irmãos, é você que Deus levantou como canal de Deus. É o teu Deus. É o nosso Deus. É o nosso Senhor. Você tem que ser esse instrumento de Deus. Deus te levantou nessa nação. Para você é cumprir o propósito dEle. Então, cumpra. Ele é o nosso Deus. É o Deus conosco. É o Deus presente. Não tem como correr mais, irmãos. Não tem como mais brincar de ser igreja. Tem que viver a vida da igreja. Não tem como mais só reunir aqui no domingo. Eu tenho que sair lá fora e falar. Olha, Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Você ser esse instrumento na vida dos outros. Sabe, cansar de viver um casamento fajuto, fraco. Sabe, é viver com intensidade. Olha, o nosso Deus vai se manifestar na nossa casa. O nosso Deus vai se manifestar nos nossos filhos. É querer. É parar de viver de aparência. Aquela fotinha básica. De final de ano. Eu tenho uma que eu lembrei de mim. Você pega a família. Tira a foto. Revela e manda para a família. Mas o casamento é uma porcaria. Os filhos estão crescendo fora da palavra de Deus. Você não entendeu. É o nosso Deus. Não é o Deus do profeta só. Não é o Deus só do pastor Márcio. Não é o Deus só do pastor Aldo. Do pastor Marcos. Do pastor Elber. Do pastor José Roberto. Do pastor Ed. É o meu Deus. Ah Deus. Seu descanso no Senhor. É o meu Deus. Os irmãos estão me compreendendo? Amém. E então. Agora eu quero falar sobre mais uma, mais algo que ela faz um diagnóstico. No versículo 12. Quando ela fala então do teu Deus. Aí ela diz que apanhei duas madeiras. E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vou comê-lo. Eu vou morrer. Essa mulher não entendeu. Um Deus que fala com você. Você está achando que Ele vai te levar para esse nível para você morrer. Ela achou que ela já não tinha mais saída. Sabe aquela coisa. Ah já não tem mais jeito para mim pastor. Já não tem mais jeito para mim como pessoa. Já não tem mais jeito o meu casamento. Já não tem jeito mais os meus filhos. Já não tem jeito mais o que eu vivo. Sabe o que resta para mim é a morte. Eu quero te falar. Cristo já morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida e abundância. Então viva plenamente o que o Senhor tem. Para de viver achando que está acabando o seu casamento. Que as suas finanças estão acabando. Que a sua vida ministerial está acabando. Cristo morreu na cruz para te dar vida e vida e abundância. Então você não vai morrer no meio dessa crise meu irmão. Você crê comigo? Você não vai morrer no meio dessa crise. Você não vai morrer no meio dessa crise. No meio dessa tormenta. Cristo vai te dar essa vida. Vai ter esse fluir. Glória a Jesus. Então agora eu quero falar dos símbolos. Que é dito. O primeiro delas. Que Ele pede. E aí eu vou te mostrar o quanto Deus é presente na nossa vida. No meio das crises nós não compreendemos. Alguém já viu aquele quadro? Eu acho ele fantástico. Desde a primeira vez que eu vi. Aquele quadro das pegadas na areia. E aí o quadro, é um autor desconhecido que narra a história. Que de repente tinha duas marcas de pessoas andando lado a lado na areia. E de repente torna-se só uma marca. E a pessoa narra a história falando assim. Senhor, na hora de maior crise eu estava sozinho. O Senhor me deixou na hora de maior crise. E aí a pessoa narrando a história fala. Não. Aí Jesus responde. Na hora de maior crise, quando você viu somente um passo. Um passo. Na verdade, era eu te sustentando no colo. Aquilo fala muito comigo irmãos. E eu vou te falar que nas maiores crises que nós passamos. Sempre Deus teve presente. Nós é que não percebemos. É verdade ou não é? Deixa eu contar algo aqui. Os irmãos tem tempo hoje? A gente pode ir? Tem tempo? Glória a Deus. Até seis da tarde os irmãos estão liberados? Glória a Jesus. Mentiroso. Ano de 2017. Agora eu posso contar porque a coisa já está mais calma. As coisas melhoram mais. Graças a Deus. Ô luta. Eu fui ao médico. E. Cheguei e fiz vários exames, né? Normais. E aí eu. A médica veio me dar o resultado. Ela. Senhor Márcio. Se eu quer sentar? Eu já estava sentado. Ela começa. Ela pegou um bloco assim. Mas isso tudo aí deve ser xero. Não, isso aqui são seus diagnósticos. Eu falei. Ela pegou o primeiro. É o seguinte. Ela pegou o primeiro. Antes de falar ela. Só um minutinho. Ela foi lá fora. Deixou a porta minha aberta. Eu dei aquela olhadinha. Estava ela conversando com outro médico. E aí ela volta de novo para a sala. Senhor Márcio. A gente precisa mandar o senhor para um especialista. Deu um pequeno probleminha na sua cabeça. Ai, irmãos. Pequeno probleminha. Uma coisa é você ter uma unha encravada. A outra é um pequeno probleminha na cabeça. Aí vai eu fazer os exames. Entra no tubo. E sai de tubo. E os negócios lá de tanta coisa. Aí chega no especialista. Especialista. Olha, não. É porque deu algo aqui. Eu precisei ver o exame mesmo. O CD. Aí vou levar. Mas o que é o problema? Não, não. Falei. O que é a pessoa que fez o primeiro diagnóstico aí? Falou. Possivelmente ter MS. Esclerose múltipla. Aí eu. Irmão. Aí ele falou assim. Mas não vai olhar no Google. O que significa isso? Não vai olhar no Google? Mas moço. Obrigado, senhor. Uai, que troço é esse? E ele fala assim. Volta daqui 30 dias. Irmão, 30 dias sofrendo. Irmãos. Você perde movimentos. Sua massa muscular vai acabando. A coisa é assim. Impressionante que vai acontecendo. Um dos nossos pastores foi diagnosticado, irmãos. Nós estamos orando por ele. Nosso pastor lá de Seattle. Nós estamos orando por ele. A perna dele já perdeu um dos movimentos. E eu vi aquilo. E aí então, no dia lá com a médica. Aí ela fala. Olha. Tem mais um outro problema. Na sua vesícula. Aí eu falei. Aí o vesícula, pelo menos eu entendo. Não. Se der alguma coisa errada, você arranca. Não precisa da vesícula. Aí eu perguntei para ela. É pedra? Ela falou. Não. Tem um caroço de 4 milímetros nela. O que é caroço, irmãos? 4 milímetros, mano? É. Aí eu falei. Posso ir embora? Ela não. Tem mais uma coisinha. Seu fígado. Eu falei. Meu fígado. É seu fígado. É o seguinte. Porque seu fígado tem gordura e tal. Mas tem um lugar nele que não tem nada. E isso não chamou a atenção. Eu falei. É? Ela falou. Na verdade são dois lugares no fígado. Eu falei. Ah. Aí na hora que eu ia embora. Ela falou. Seu Márcio. Nós conversamos sobre tantas coisas. O senhor não quer que a gente. O senhor não quer que eu explique de novo? Eu falei. Eu estou precisando. Não é de que? Só de Jesus. Porque o resto. Acabou tudo. Mas cabeça está ruim. Vesícula está ruim. Fica ruim. Vai sobrar o que é de mim? E a minha esposa sabia. Só ela sabia. Na verdade. Algumas coisas. Eu ficava falando tudo também para ela. Porque eu não estava bem. Eu conversei um pouco com a minha irmã. Conversei um pouco com o pastor Marcelo. E veio tanta coisa na minha cabeça, irmãos. Tanta coisa. E isso aconteceu agora. No segundo semestre de 2017. E tanta coisa acontecendo. E assim. Às vezes as pessoas falavam comigo. E as pessoas entravam numa crise. Eu falei. Gente, eu estou quase morrendo. A pessoa está com... Bobeira. As coisas assim. Parece que elas estão... Eu não estou desrespeitando os seus problemas. Cada um tem o seu. Mas eu achei. Eu ficava assim. Gente. Sério. Estão brigando para ver quem se fica em Margate. Se vai para Diffield. Ah não. Que música que canta no louvor. Ah não. Pastor Acoxinha está cara. Ah não. Ah não. Ajuda o meu fígado, Deus. E eu comecei a pregar muito. Muito mesmo. Sobre fé. Eu não sei se os irmãos se lembram. Eu comecei a pregar muito sobre fé. E todas as pregações, na verdade, eu pregava para mim. E houve um dia que um pastor suicidou aqui. No Brasil. No Brasil. No Brasil. E aí. Eu me lembro das irmãs, numa festa, me abraçando. Pastor, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. E aí eu... A primeira fez isso, né? Acho que foi... A Alda. Quem mais que fez isso? Eu sei que a Alda fez. A Cleia fez isso também. Minha pastor, você pode ir na minha casa. A Cleia chegou. Pastor, se você precisar... O senhor vai na minha casa. O senhor passou, olha nos meus olhos. Você vai na minha casa. Se o senhor estiver mal. Eu queria falar, eu já estou. Ora por mim. Vocês estão rindo porque vocês não estavam na minha pele, irmãos. Mas sabe, eu vi o amor da igreja. Mesmo sem saber do problema que eu estava vivendo. Eu vi o amor da igreja. Eu vi Deus levantando pessoas para me abraçar. E aquele abraço me confortava tanto. Sabe, irmãos. No meio dos problemas. Sabe o que eu vi? Deus presente na minha vida. Deus me amando através dos irmãos. Eu vi Deus no meio daquele caos, daquele problema. E eu posso te falar, irmãos. Deus é com você no meio dessa grande dificuldade. Mesmo que você não compreenda. Mesmo que você não veja. Deus é com você no meio dessa dificuldade que você está passando. E aí eu quero falar sobre o primeiro símbolo. Ele pede água. E eu fiquei pensando. Porque quando eu li o texto, eu nunca tinha ouvido essa pregação. Falei, mas Ele pediu água. Mas eu vivendo esse problema. Essa palavra. Eu preparei essa palavra no meio desse problema que eu estava vivendo. Falei, mas Ele pediu água. Mas, irmãos, Deus me lembrou. O Senhor dizendo. Estão mandando mensagem para mim já. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele diz. Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar, para a vida eterna. Essa água e essa provisão sobrenatural que eles precisavam no meio do deserto. Apontava para a vida eterna. Para Jesus. Aquela água que eles não tinham. Apontava para Jesus. Olha, Jesus vai nos fornecer água no meio dessa dificuldade. Mesmo que você não tenha essa água, não vai faltar. Porque nós temos Jesus. O que eles não tinham, irmãos? Eles não tinham água. Eles não tinham água. Mas Ele pede água. Essa água é o Senhor dizendo. Nunca vai faltar água quando eu quero manifestar o extraordinário na sua vida. Não vai faltar água na sua vida, meu irmão. Não vai faltar a vida de Deus. Está lá essa vida de Deus. Por mais que hoje esteja seco demais. Por mais que hoje você não veja. Eu quero te falar. Tem uma água. Que ela é vida eterna. E é o próprio Jesus na sua vida. Os irmãos estão comigo? Então esse é o primeiro símbolo que aparece no texto. A água aponta para a vida eterna. Olha o que a Bíblia diz aqui. João capítulo 3, versículos 4 e 5. Perguntou Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode por ventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Novamente a água aponta para a vida eterna. Não vai secar essa água. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio de água. Vida. De vida. Brilhante como o cristal. Que sai do trono de Deus. E do Cordeiro. Essa água, ela é eterna. No meio dessa crise que você está passando. Sabe o que você precisa? De uma água eterna. Você está precisando da vida de Deus. No meio dessa crise que eu passei, irmãos. Eu tinha uma consciência. Eu preciso de água da vida. Eu preciso da água do Senhor que me lava, que me cura, que me restaura. Irmãos, teve dias aqui, eu estava vendo os vídeos para trás. Eu chorava no final do culto. Eu falei, nossa, o pastor foi tomado pela unção. Deus era pedindo cura para Deus. Eu abraçava. Teve um dia que minha esposa subiu aqui. Eu abracei ela. Eu falei, Deus me cure em nome do Senhor Jesus. Sabe, mas eu entendi que eu precisava então dessa água. Os irmãos estão comigo? Vocês estão querendo saber o que virou a minha história, né? Vocês não querem nem mais saber da pregação. Meu Deus do céu. Meu Deus, vai entender o povo. É isso aí. O povo quer saber o testemunho. Presta atenção. O que você precisa? É da água. E da água eterna. Essa água. Essa água que lava. Essa água que purifica. Essa água que te mantém vivo. Sabe porquê que eu posso estar aqui e pregar nos dias difíceis da minha vida? É porque eu tenho a água eterna que flui no meu coração. Irmãos, porque subir aqui no meio da crise não é fácil. E eu te falo, não é. Você subir nas dificuldades quando você não tem. Quando você está difícil, está complicado. E você subir aqui e você ministrar uma palavra e falar a palavra de Deus. Irmãos, é crer que o Senhor está me lavando à medida que eu falo. É pela fé crer que o Senhor está me restaurando, me curando. Amém? Isso é a água. Esse é o símbolo nesse texto. A água era o que eles mais precisavam para continuar vivos. Sabe o que você precisa para continuar vivo? Água eterna. Sabe o que você precisa para continuar com o seu casamento sólido? Água eterna. Sabe o que você precisa na vida dos seus filhos? Água eterna. Sabe o que vai nos fortalecer nos dias difíceis, quando a gente quiser desistir de alguma coisa? Água eterna. Nós precisamos dessa água. Desse rio que flui. É Cristo. É a água eterna. Os irmãos estão aqui. O outro símbolo aqui que ele pede. Assim, é tão interessante. E assim, irmãos. Quando você vive esse momento de dificuldade. Você quer revelação para que o Senhor possa ministrar no seu coração. E ele pede o seguinte. Traz pão para mim. O que é pão na Bíblia, irmãos? João capítulo 6, versículos 31 a 35. Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Quem vos dá. Porquanto o pão de Deus é o que desce do céu. E da vida ao mundo. Então lhes disseram. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou e pôs. Jesus, eu sou o pão da vida. O pão que eles estavam pedindo agora então. Era Jesus. Olha, eu preciso desse pão que vai me saciar todos os dias. Os irmãos estão comigo? Porque irmãos, eu vou te falar a verdade. Eu tinha dificuldade de compreender esse texto. É porque eu achei o profeta muito folgado. Vou ser honesto. Primeira vez na minha vida, quando eu li esse texto. Eu falei, mas esse profeta foi folgado. A mulher está morrendo. Ela tem um filho. Viúva. Ela não tem nada e o cara vai pedir o que ela tem para ele. Vai lá e me serve. Irmãos, eu como homem, eu não faria isso. Mas esse homem foi movido pelo Espírito. Porque estava mostrando, e hoje eu tenho revelação. Ele estava mostrando que Jesus estava ali. Que Deus estava ali desde sempre. Vai lá e traz o pão. Nós precisamos desse pão. E confia esse pão. Olha o que a Bíblia diz também. Que o pão e a farinha é feito da mesma coisa. Então isso aponta para Jesus. Esse pão que vai saciar a gente no meio da crise. No meio da fome. Lembra da fome que eu falei? Que a fome aponta então para a dificuldade. Você precisa então de quem? De Jesus. Você não precisa de mais um amiguinho. O que a gente acha? Ah, irmãos. Tem uns negócios, eu brinco muito. Tem gente que anda no meio da crise. Ah, a gente precisa tomar um café. Precisa de café? Não, estou precisando de Jesus. Estou precisando ir na igreja para dar uma aliviada. Vou dar uma aliviada essa semana. Vou no culto da videira. Vim falar com o pastor lá, é legal. Novo. Deus que me guarde, pai. Sempre novo. Vocês viram que eu tenho até uma calça rasgada agora? Eu fiquei pensando, vai ter gente que vai escandalizar. Mas você sabe que está precisando? Não é de um pastor novo. Não é de uma pregação empolgante. Nós precisamos de Jesus. Ele é o pão. Sabe o que você precisa? Do pão. Você precisa de Jesus. Eu e você, nós precisamos de Jesus. Ah, pastor. Se eu tivesse mais. Se eu pudesse mais. Irmão, você precisa de Jesus. Ele te alimenta plenamente. Você pode falar isso para o seu vizinho. Você precisa de Jesus. Você precisa de pão. Você precisa de pão. Mas aí a mulher responde também. Ah, eu tenho um pouco de azeite. O que que azeite agora aponta na Bíblia, irmãos? Olha o que que a Bíblia diz. Lá em Mateus capítulo 25, versículos 3 ao 4. As néscias ao tomarem as suas lâmpadas não levarem azeite consigo. No entanto, as prudentes além das lâmpadas levaram azeite na vasilha. O azeite agora aponta para o Espírito Santo. Nós precisamos desse relacionamento diário com o Espírito Santo para tornar mais sensível a Deus. Sabe? A ponto de transbordar. Por que que eu oro para ficar sensível a voz de Deus? Por que que eu jejuo? Não é uma barganha com Deus. Mas é ouvir a voz do Senhor mais sensível. É ser guiado pelo Espírito. Sabe? E aí ela diz então sobre o azeite. O azeite aponta para o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. No meio da crise, nós precisamos do Espírito Santo. Me guiando no meio dos problemas. Senhor Deus, me fortalece. No meio da minha crise, irmãos, eu precisava e eu preciso do Espírito Santo. Deus, eu preciso do Senhor. Deus me guia. Espírito Santo, me mostra a direção. Se eu estou fazendo o que é da Tua vontade, o Espírito de Deus vai me guiando. Perceba que no meio da crise, Deus está se revelando. Deus está mostrando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o pão. Eu sou o azeite. Eu sou esse Deus que estou com você. Eu sou essa água que você precisa. No meio dessa crise, Deus está se revelando e você às vezes não percebe. Às vezes você está naquela história. Deus, aonde o Senhor está, Deus está lá com você. Você que tem que estar sensível à voz de Deus. Irmãos, estão me entendendo? De verdade, irmãos? Sério? Irmãos, Deus falou tanto comigo. Às vezes era só para mim, não era para vocês. Mas eu entendi que no meio daquela crise que eu estava passando, irmãos, Deus estava ali. Deus estava ali. Deus estava ali. Ela foi apanhar lá, para que tivesse fogo. Ela foi pegar madeira para que tivesse fogo. Olha o que é fogo na Bíblia. Fogo aponta para Deus. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. E é Deus zeloso. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Novamente, ela está rodeada no meio do problema, mas Deus querendo manifestar. E às vezes nós não percebemos. Quantas vezes eu lia esse texto e eu não compreendia. E eu não compreendia, até que Deus falou comigo. Eu estava lá, Márcio. Márcio, eu estava lá. Como pão, como água, como azeite, como fogo, meu filho. Eu estava lá, eu não estava desamparando aquela mulher viúva, não. Eu não estava desamparando o profeta, não. Meu filho, ensina para a igreja que eu estou entre eles no meio dessa dificuldade. Márcio, fala para eles que eu estou com eles todos os dias. Até a consumação desse século. Márcio, fala para eles que eu estou com eles nessa dificuldade que eles enfrentam agora. Oh meu Deus, irmãos, Deus está com você, você não está percebendo? Às vezes você está aí nessa angústia, e você está onde está Deus? Para onde foi Deus? Deus está lá. Deus está aí com você. Deus é com você. Irmãos, eu li esse texto tantas vezes, mas naquele dia à noite. Quando eu peguei a Bíblia, irmãos, aquilo saltou nos meus olhos. Saltou no meu coração, mas de uma forma tão poderosa como nunca antes. Irmãos, ninguém me falou sobre isso. Eu só percebi, Deus estava lá. Deus estava lá. Deus cercou essa mulher no meio da crise. Deus estava lá. Deus está com você. Será que você pode dar um amém? Amém. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 a 29. Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 2? E quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do ouvires e como a potaça das lavandeiros. Irmãos, o Senhor é fogo. Estou terminando. A mulher foi buscar lenha. Perceba a história. Perceba a história. Água. Pão. O que mais? Azeite. Fogo. Agora a lenha. E a Bíblia diz, na 1º Reis, capítulo 17, versículo 12b, ela diz, Apanhei dois cavacos, ou duas madeiras, e vou preparar esse resto de comida, para mim e para o meu filho, comê-los. E então nós morreremos. Tem dois aspectos que eu vou falar sobre essa lenha. Primeiro que, ela teve uma iniciativa, precisava que ela fosse pegar essa lenha. Isso aponta que uma parte depende dela. Mas o interessante, que a outra parte, depende do Senhor. A questão é que às vezes nós queremos fazer a nossa parte de Deus, nós não deixamos Deus ser Deus. E aí a Bíblia diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 3. Deus, irmãos, quando quer manifestar, irmãos, Ele vai manifestar de forma poderosa na sua vida. E não depende de nada. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 3. A madeira que nós trazemos, irmãos, gente de Deus. Para o Senhor cumprir um propósito, irmãos, não vai acabar em nome do Senhor Jesus. Sabe, você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu tenho é isso. Deus vai usar o que está nas suas mãos. E não vai consumir, irmãos. Deus vai usar os recursos que você tem no meio dessa crise. E não vai acabar. Você está aí, às vezes, pastor, eu não tenho muito. Mas o que você tem de pouco, o Senhor vai usar de forma poderosa nas suas mãos. Sabe, às vezes você acha, eu não sei falar. Eu não sei fazer. Mas Deus vai te usar de forma poderosa. Porque é Ele se manifestando em nós. Irmãos, quem me conhece sabe. Irmãos, eu seria incapaz de subir em uma plataforma dessa, se não é movido pelo Espírito Santo, irmãos. Eu sou extremamente tímido. Reservado. Calado. Minha esposa que me complementa e muito. Se eu chegar em qualquer ambiente, eu vou ficar calado o tempo inteiro. Porque eu sou assim, é minha personalidade. Mas aonde que pode subir um cara como eu, falar as coisas de Deus, na autoridade de Deus. Eu vou te falar, irmãos. É porque o Senhor pode usar uma sarça sem ela queimar. A sarça não é nada. O que tem é poder e manifestação do alto. Mas sabe o que é que precisa? Será que tem alguma sarça, alguma madeira que gostaria de falar para Deus? Deus me usa aqui. Termino dizendo o seguinte. No meio dessa crise toda. Eu lembro que era noite. E essas situações acontecendo na minha vida. E tanta coisa. E assim, veio. Não o medo de morrer. Mas era o medo de como eu ia deixar a minha família. Veio tanta coisa na minha cabeça. Como é que vai ficar a minha família? E veio tanta coisa. E Deus colocou esse versículo no meu coração. Porque eu tenho que confiar em Deus, irmãos. Não adianta subir aqui e pregar palavras bonitas, se eu não experimentar o que eu estou falando. Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você falar essa palavra, quando tudo está bem, é fácil. Eu sei viver em toda e qualquer situação. Quando você está com grana no bolso, meu amigo. Você está ótimo. Quando a sua saúde está tinindo. Está maravilhoso. Quando o seu casamento está equilibrado. Está ótimo. Quando as ovelhinhas da igreja estão tudo glorificando a Deus. Não está dando confusão para o pastor. É ótimo. Mas sabe quando é que a coisa zanga? É quando você não tem dinheiro suficiente. É quando a sua saúde não está boa o suficiente. É quando as ovelhas estão dando mordida no pastor. Aí você tem que ler esse versículo de novo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem ser humilhado, como também sem ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Tanto de fartura como fome. Assim de abundância, como de escassez. E aí agora, falar esse versículo no meio da tribulação. Aí agora você vai ter que exercer fé. Porque falar no êxito é fácil. O que eu quero ver é falar esse versículo no meio da tribulação. Falar, eu sei viver. Eu sei. Se tenho ou não tenho, eu sei viver. Com saúde ou sem saúde. Deus, eu vou dedicar os melhores anos da minha vida. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida te servindo. Não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas eu vou dedicar todos os dias da minha vida. Estou nas mãos de Deus, irmãos. Confio plenamente no meu pai. Pastor, e o que que deu? Eu estou sendo monitorado. Só falta andar com um scanner dentro de mim o tempo inteiro para ver se está. Mas eu confio em Deus. Eu confio que eu não tenho essa esclerose múltipla. O médico falou, olha, não precisa preocupar. Não precisa preocupar com ela. Porque esse único ponto que aparece aqui, você não precisa preocupar com ele. Eu falei, então menos um. Sai da minha vida. A vesícula, a gente está acompanhando esse carocinho. Está com quatro milímetros. Ele vai ficar, não, não vai crescer. Essas duas manchas de fígado, é só para glorificar a Deus e se manifestar na minha vida. Mas eu vou servir a Deus. E que Deus me dê essa graça. De servir a Deus. Com hombridade. Com dignidade. Sem justiça própria. Sem negligência. Sem olhar para mim. Que o Senhor me dê a capacidade de viver todos os meus dias com nobreza. Entregando tudo a Deus. Servindo a Deus com as minhas finanças. Servindo a Deus com os meus sonhos. Servindo a Deus com a minha família. Eu não posso querer me esconder por conta de umas circunstâncias. E eu quero que vocês sejam testemunhas disso. Eu vou honrar a Deus com tudo que eu tenho. Até os cem anos de idade. Você crê nisso? Então, eu queria pedir aos irmãos. Olhem pela minha vida. Estou morrendo não, irmãos. Digo, tem gêmeo e fica, ah, pitadinho, meu pastor está morrendo e agora e tal. Irmãos, eu lido com as coisas como é. O Senhor veio para me dar vida e vida é abundância. Então, eu vou cuidar dessa saúde. Vamos romper. Vamos multiplicar. Eu tenho projeto, irmãos, para umas mil igrejas. A gente só está na trigésima. Então, tem um bocado de igreja para ser plantada. Sabe? Mas, eu vou te falar. O meu olhar para as coisas se tornaram diferentes. Eu respeito as suas crises. Mas, irmãos, eu vou te falar. Quando você está em uma situação dessa. Não tem, não é tão, sabe? Ah, pastor. Ele não me deu bom dia. Oh, irmão. Dá bom dia para ela. Bom dia. Amém. Ah, eu não troquei de carro esse ano. Oh, é. Tá bom. Senta aqui. Vou morar. Precisa trocar de carro. Né? Ah, esse presidente que está nos Estados Unidos. Ele é uma bênção. Amém. Uma bênção. Sabe, irmãos. Eu estou aqui para te falar. Vamos ser nobres. Vamos ser maiores do que os problemas. Vamos deixar Deus manifestar no meio dos problemas. Vamos confiar plenamente em Jesus. Vamos ser nobres. Vamos viver cristianismo. Vamos ser crente. Vamos ser intenso. Quantos estavam aqui no dia que eu pedi? Dá três anos da sua vida de maior intensidade. Dá três anos da sua vida de maior intensidade. Para com essa conversinha, irmãos. É, não sei. Não é. Oh, meu Deus do céu. Você vai viver. É tão pouco tempo nessa terra. Vamos viver com maior intensidade. Com júbilo. Glorificando a Deus. Exaltando a Deus. Amém. Sabe, parar com essa conversinha. Vamos glorificar Jesus. E deixar Ele manifestar na nossa vida. Amém. Ah, Deus da glória, irmãos. Eu quero viver os melhores dias da minha vida servindo a Deus. Amém. E eu posso te falar uma coisa? Eu creio que Jesus cura. Amém. E vou declarar essa verdade todos os dias. E mesmo que Ele não curar, Ele vai prolongar a emergência sobre essa terra para exaltar o nome dEle. Amém. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.com Fica na paz, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.